E aí, seus versos, como cês tão? Tudo na paz? Trazendo hoje pra vocês mais um episódiozinho maravilhoso dessa série que é The Irrestigmin Uma série que não vai ser mais uma minissérie, vai ser uma puta série gigante 40 fails, meu Deus do céu E vai ser uma série ainda que eu vou tentar fazer todos os finais e todos os fails Nossa senhora, eu vou sair dessa série, sei lá, velho, ano que vem Se você já gostou desse demo, muito obrigado pelo seu like Muito obrigado também pela inscrição do canal, se eu for novo por aqui E bom, da última vez eu fiz todos os finais aqui do Escape the Prison, né? Fiz todos os fails, todos os finais, tudinho certinho, bonitinho E vocês me falaram que se eu clicasse com o botão direito nas personagens eu ganhava bios Bios que na verdade é isso aqui, que eu não vou ler, então foda-se Vamos só partir pros fails e final mesmo, que é o que interessa Vamos jogar agora Stealing the Diamond Que na verdade eu vou ficar roubando esse diamante que a gente viu no primeiro episódio E é isso, mano Aham E aí a gente se interessa, né, pelo bagulhinho Fala assim, bro, tá na hora de ser do mal, mano E aí a gente vai lá e vai tentar roubar essa parada Mas como? E aí que a gente começa a brincadeira A gente vai começar o que? Sneak in, né, que é a gente indo aos pouquinhos A gente vai explodir a porra toda É lógico, a gente vai explodir a porra toda Começar louco Nossa, eu comecei com uma motoca Das braba Meu Deus, isso aqui é o... Ah não, 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 é o escapamento Achei que era... Achei que era uma metralhadora, sei lá Aham Aham Ai meu Deus, o Run Foi mal, foi mal, pera aí Calma, toda hora eu erro, velho, o Run Nossa senhora, entramos com tudo Ah, e aí? Nossa, ele já começou assim Ai meu Deus, shield Pega aqui o... Nossa, eu não sei, tá muito rápido Nossa Ah, meteu a porradão nele E aí eu já cheguei lá Nossa senhora, é esse aqui, velho Sei lá Muito rápido Eu não consigo nem pensar, velho E depois disso, eles pararam e o arrastaram Uó Ah Realmente? Sim, foi quando eu decidi que eu deveria conseguir um trabalho diferente Eu pensava que o Night Garden era muito mais perigoso do que a... Crap Ok, nossa Olha a referência dentro do T.A, mano Tá aí, e aí, o Branch Pega o Branch, velho Sei lá Ah, ah Wait Não, pera, o... É, caralho Tá, então pera aí, eu vou precisar atacar uma pedra Pega a pedra e taca nele, vai Cadê? A pedra aqui na direita, a pedra Vou pegar uma pedrinha e vou atacar no... Hahaha Tá mal aí, caralho Cara, isso é muito massa, velho Eu adoro adoro esse joguinho Ai meu Deus, chegou um chevrito Três estrelas Ai, nossa Tá valendo as estrelas, caralho Ok, calma, agora Três estrelas, eu vou usar isso daqui que eu não sei nem o que que é Era uma sem técnica, velho, que você joga e prega nas coisas e prega em mim Tá, mas agora vai, Bobo, uma bolha E aí pegou a bolha, antebala, é claro, é claro Puta, melhor plano de todos os tempos, mano Vem a quarta estrela agora, SWAT SWAT braba Meu Deus do céu E aí, qual que é o plano? Sir, place your hands where I can see them Do not comply, I will be forced to fire upon you Vou clicar no bribe Qual é a boa do bribe? Hahaha Tá, eu vou colocar a mão no diamante agora Caralho, desse louco, velho Foda-se O plano de roubar o diamante é real? É real Ele tá comigo Caralho, brabo Consegui mesmo assim? De primeira? Quer dizer, não de primeira, exatamente Mas vocês entenderam Eu fiz um total de 5 unique fails Tô, tô calma aí Vamos que vamos Ah, não, 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 não Não quero episódio 3 Calma Ai, meu Deus, eu apertei ESC Voltei aqui de novo Eu vou de novo aqui no bussin Só que eu vou selecionar umas opções diferentes Agora vamos ver como é que o jogo vai reagir as minhas opções Vamos ver se eu consigo fazer um final diferente com essa scooter maldita Sei lá, velho Ou pegar outros unique fails, né mano? Vai que é assim Kick! Metchutão Eu só escutei um Tá, e agora de baixo é o que? Jump Tá bom, então o Sertra realmente run Então, beleza A gente anda que nem um bode Agora ele vai ali pro Medieval Room Ok E agora eu vou escolher entre Shield, uma Lança e o Flail Vou escolher a Flail Né, que é uma massa Mas na real, agora eu vou escolher uma Lança Vamos ver qual é que os dois vão dar certo, velho Jogo... ah, mas aí... aí é eu, né? Então eu, por sorte, escolhi também o Sertra Que era o Shield, né? O escudo Que aí eu me protejo de todos os tiros E meto um porrada onde que tá com a cacetete O cara dormindo aqui e... Olha quem é, viu? Entendi como é que funciona E agora é o basquete Que é a cacetinha Esse jogo é doente E lá vamos nós de novo Duas estrelas Bagulou, clica aqui Pega Bill, pega Bill Pega Bill minha Ah, esse aqui... ah, caralho Depois de tacar a rocha nele, né? A pedrinha que a gente vai fazer Esse aqui a gente já viu também Com calma, parcimônia Passou a Bubble, né? Aquela bolha lá A gente faz o que agora? Tem uma opção ainda que eu não vi Que foi continuar com as mãos no baguinho lá, né mano? Pega Bill, pega Bill e... Caralho, explodi, foda-se Entendeu essa parte aqui que a gente fica sem fazer nada, né velho? Vamos ver o que vai acontecer Que eu fui lá olhar no mapa que faltava e era isso daqui E aí ele atira de qualquer jeito e dá na mesma Voltando aqui no mapa, ó Já peguei duas de duas Aqui tem um de dois, mano Tem um final que eu não peguei ainda Qual é? Que é o de ficar parado também Que que rola? Eu tomo um tiro? É isso? Não, eu sou uma surpresa mesmo Tá bom, velho Ok, aceito Faltando apenas aqui, velho O último finalzinho é o que? É eu ficar parado e não tomar nada O que acontece? Pera que eu não entendi Pera aí, impressão meu Aqui tem uma referência a Castle Crashers Vem aqui, olha lá, passou reto, cês viram? E aqui é Esparta, uma referência a Esparta também Caraca, tem umas referências muito loucas, velho Do nada Tem até uma referência do cara também assim Tipo, aham, Smart Velho, tem muitas referências game, velho Quantas referências já descei em passar e eu nem vi, velho Puta merda Mas agora, vamos com calma e vamos no Sneak In Vamos entrar sorrateiramente Pra ver qual que vai ser a boa da parada Sem entrar com essa Scooter louca E aí eu posso escolher entre Jumbo Hoopers Anti-Gravity Cap Teleporter O Teleporter sempre não é primeiro Porque sempre dá uma merda E o Teleporter é sempre mais o ar de todos A gente vai parar onde agora? Pera, deu certo? Deu certo! Vai, vai, tomando Tá bom, vai, deu certo Então eu vou usar aqui a pílula de invisibilidade Ah, qual que vai ser a boa? Fiquei invisível O que aconteceu? O que aconteceu? O jogo não sabe pra onde eu fui Então vamos usar aqui a... 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 A moedinha Vai lá, muda a moedinha Joguei pro cara Ei, olha uma moedinha E eu passei É sério, é sério Eu passei com o negócio mais influente possível Hormhole rifle, né? O... O... O buraco... O... A arma do buraco de minhoca Deixa eu ver qual que é a boa disso aqui, mano Só pra ver o que que rola mesmo Ah, é uma... Caralho, referência a portal braba, velho Braba, 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 braba Mas então vamos só dropar mesmo Só cair Puta, caí aqui, hein? Tá bom, eu vou usar o gancho Uso o gancho Show de bola Usei o gancho E aí desci e subi, né? O negócio Laser cut Ou hammer Vamos usar o hammer nessa porra, velho Quebra o garotudo É... É sério, o que era essa? Mas caralho Toda hora que eu acho que não é O bagulho é o certo Eu tô... Eu tô... Ai, o Bob Esponja Eu peguei... Oh... Eu peguei alguma coisa só de clicar ali, velho Será que eu tenho que clicar nas referências? Posso usar aqui o... O canhão A plank E o... Queijo Eu vou usar o canhão, velho Porque o canhão é do bom Manda o canhão E aí... É... É... Acho que não deu muito certo Tá, então vamos usar a plank aqui, mano Qual que é a boa? Ah, eu vou fazer tipo uma catapulta Uh... Pior que deu certo Qual que é a boa do queijo? Eu não entendi, velho Snap neck, jump, diamond ou rifle Vamos... Vamos quebrar aqui o pescocinho dele, velho Sem... Não... Não o meu... O dele Meu Deus do céu Tá bom, tá bom Então vamos pular mesmo Só pula que é nóis que voa nessa porra Usa o diamante É a única arma que eu tenho, né, mano? Desce... Exato Joga na cabeça dele Sucesso Suave Só vai ficar um pouquinho sujo Né? Mas... Consegui passar, mano Era isso mesmo Unseen burglar Tá lá, moleque Bravo É, esse jogo é muito bom jogar Vocês não tem ideia Quer dizer, vocês tem ideia, né? Vocês sabem mais do que eu o game Unique fails Temos 21 de 40 Nossa, tô começando a pegar o jeito Calma aí Olhando no mapa Temos aqui 0 de 4, né, velho? Eu fui de primeira, velho What the fuck? Vamos aqui com o jump hovers, né? Que vai permitir eu pular bem alto E... Dois pontos Como é que é? O que aconteceu? Tá bom, vamos aqui pro Shrink Ray É o raio de camarões, é isso? Shrink é camarão, né, mano? Mas... Ah, encolhedor Entendi, porque camarão é pequenininho Ó Ah, senhorita minhoca Podemos usar um liquidificador Que na verdade não deve ser isso na tradução, né? Deve ser outra coisa Liquidificator Turn yourself into a liquid... Ah, eu vou virar um líquido Entendi, entendi E aí eu consigo passar pelos objetos Vai, manda boa Vou me tornar um liquidozinho E aí eu volto pra lá Ah, é... Não tem como você se mover você sendo líquido Faz todo sentido Então vamos usar aqui a picareta Picareta pra funcionar Minecraft O jogo fez a referência antes de eu fazer a referência Pega a bio Caralho, vocês viram isso? Olha Eu peguei Nossa Olha Caralho, peguei muito quadro agora, mano Nossa, eu tenho coisa pra fazer É, eu vou usar a bomba Foda-se Eu joguei no pé dele Tá bom, usa aqui o aviãozão, mano É um humor muito rápido Eu não tô pronto pra isso O que aconteceu? Eu não tive oportunidade de escolher, mano Ah, tá Na hora que ele dorme Entendi Eu tenho que esperar ele nanar Eu tenho que esperar ele nanar Ok Ok Nanou, fui! Uhul! Caralho, fui colher aqui nem Naruto Referências Aham, achei aqui quadro Tinha o quadro Luigi também Pega a bio de todo mundo, foda-se Mariozão Mariozão E agora eu posso escolher alien Good Caralho, olha o tanto de referência, mano Eu vou usar a do Mushroom, né Porque cogumelo tem... Nossa Olha o Sonic aqui também Caralho, fiquei boladão Tô pegando tudo Foda-se Caralho, como é de Central? É uma referência? Nem fudendo, mano É um canal de TV, não é? Caralho... Referência ao medito Mano, muita referência, mano É, ó Como é de Central? Teve até risadinha do fundo e pãs Cara, what the fuck, velho Nossa, aí eu posso pressionar alguma coisa Vamos pressionar esse Eu não sei o que é, mas pressiona E aí caiu uma calculadora O que? Tá, basicamente eu me matei O que acontece se eu clicar aqui ou aqui? Nada Se eu clicar aqui, aqui, aqui... Sei lá, tô clicando em tudo Satélite, manda um satélite Qual a boa? Mandou a... Ah, não Mano, esse jogo é uma máquina de referência, mano Ok, engrenagem A engrenagem acho que vai dar a boa agora Maquinismo Uh-huh Uh-huh Oh, e aí? Tô, tô, tô... Tô no aguardo Acabou sim? Eu ganhei? Perdi? Na real eu perdi, né? Eu tô sem a porra do diamante Tá bom, tá... Tá bom, tá bom Tá aí o nosso terceiro final, né? Pegado de uma forma bem estranha, né, velho? Mas tudo bem Unique Feio 27 Calma que ainda... Ainda tem jogo Aqui ainda faltou um, mano Que é a parada aqui sub-atômica aqui, velho Manda boa! Meu Deus Com a Tati Calum, que caralho Referência a Call of Duty, não é? Nossa Cara, esse jogo, sei lá, me encanta Tá, então pera aí Agora eu tenho vários erros aqui, né? Que eu fui quase tudo de primeira Nossa senhora, esse vídeo não é uma loucura Pra tentar entender Vamos lá, um erro de três, né? Eu fiz esse aqui desse Então tem esse aqui também Que é a arminha E ela... É claro que não tem bala, né, velho? Caralho, burro Poker Face, velho Poker Face E tem o outro também que é só você ficar esperando o tempo acabar E aí, como é que vocês estão? Vocês estão beleza? Tô numa... Não, eu tô legal Eu tô legal É Tem muito o que fazer, não Só esperar mesmo Só pra dar mais tempo de vídeo pra vocês Eu podia ter cortado essa parte Mas... Né, velho? É isso É isso Tamo junto Vai dar tudo certo Eu espero Eu espero Tá lá 3 de 3 Agora 0 de 1 Tem um erro que é ir direto pra salinha ali, né, mano? Só vai Corri e... Tá lá, 1 de 1 Agora o próximo 0 de 3, né, mano? Eu posso escolher aqui Um Alien, Crowbar, Goodball... Vamos de Goodball Eu vou pegar aqui o... Nossa, eu entrei numa batalha Eu entrei numa batalha Pokémon contra os guardas Pega a build deles, caralho! Nightguards enjoy E aí eu mandei... Tá bom, acho que não deu muito certo Então vamos escolher aqui o Crowbar Acho que o Crowbar vai dar certo, né? Que é o... O pé de cabra O último então é o Alien! Qual a boa do Alien, mano? Eu posso clicar nessas coisas? Não, mano Vai Alien! Que é uma referência a Metroid, claramente 3 de 3, 3 de 3, 1 de 1 Acho que foram todas, né, mano? Acho que eu consegui todas aqui também Safe do safe O outro que eu tenho aqui, mano 3 de 4 Teve um finalzinho que eu não peguei ainda Que é o Anti-Gravity Cap Eu espero que vocês estejam entendendo esse vídeo Por mais que eu vá e volte, vá e volte toda hora Mas eu acho que tá dando bom, mano Ele... Ele não desce Ele... Ele vai subir pra sempre É claro, é claro Próximo aqui, 1 de 3 de Nice, né? É, eu peguei a Invisible Kill Falcum Punch Uma referência clara E o outro é usar o tranquilizador, velho Qual que é a boa? Mandou? Tá bom, vamos pra uma próxima aqui Que é quando eu vou pegar o diamante Eu posso usar o Laser Cutter Laser Cutter, né, mano? Que vai acontecer o quê? Eu... Eu me mato É bem isso que acontece 1 de 2 aqui tem um erro também Que é pegar o queijo Que eu fiquei... Eu jurava que era essa a resposta certa Mas acabou não sendo Vamos ver qual que é a boa do queijo Peguei o queijo Pro último final de todos, né? Pro único último fails 40 fails em um vídeo Eu tô insano Vamos por essa paradinha aqui Ver qual que é a boa Tem o rifle Usando o rifle Qual... Ah... Caralho, eu errei tudo Parece eu jogando Valorant, mano What the fuck, man? E tá lá 40 fails em um vídeo Carabéns pra mim Parabéns pra gente Completamos mais um vídeo De The Air Stickman Tá lá 6 achievements E eu consegui 14 Bills, né, mano? 14 Bills 38 Bills Meu Deus do céu Eu não vou pegar as Bills, clã Desculpa Pelo amor de dios, mano Eu tô de boa O próximo episódio Vamos estar dentro do Infiltrating the Airship Vai ser essa paradinha aqui Tem 58 Bills E tem 60 fails Acho que a gente consegue fazer tudo num episódio só, né, mano? Muito obrigado pela sua presença até aqui Eu tô amando esse jogo, de verdade Fiquei até puto comigo mesmo por não conhecer isso na minha infância Porque eu ia dar muita risada Muito obrigado mesmo pela presença de todo mundo Espero que vocês estejam gostando dessa série Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando Se vocês querem mais Sempre dá aquele apoio, aquele ânimo a maior Pica! Muito obrigado mesmo, nos vemos na próxima Até lá, um abraço do Roberto E fui!